Salve Mitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. O que nós realmente sabemos sobre o mundo? Nada. Nós, meros trabalhadores das oito às seis. Estamos tão ocupados com o nosso dia-a-dia, que nem paramos para pensar nos mistérios que estão aí fora. Isso é verdade. Mas a história nos mostra o outro lado da moeda. Uma face que sempre esteve lá. Nossa, a parada aí da nota de um dólar, mano, com essa parada aqui aparecendo, tá ligado? O símbolo ocultista, uma parada assim. Olha, muito zoado, mano, na moral. Nos observando, o lado mais sombrio e bizarro da humanidade sempre existiu bem na sua cara. Talvez você apenas não tenha percebido. Mensagens subliminares. Isso daí, mano, você vê muita, mas em muita coisa e nem percebe. Principalmente em animação, série, até desenho infantil, tá ligado? Canções infantis de braxuxa, antigamente, né? Enfim, mensagens subliminares. Isso daí, meu irmão, era uma parada que falava há muito, há muito tempo atrás, direto. Era tipo uma febre falar sobre esse tipo de coisa lá para mais ou menos o quê? 2011, 2012, por aí, tá ligado? Eu, particularmente, pesquisava muito sobre isso, cara. Meu Deus do céu, era muito... É sinistro, mano. Dá até medo, na moral. Nossa. Perturbador. E se eu te dissesse que há uma sociedade secreta que se esconde nas florestas e que reúne apenas os homens mais poderosos e influentes desse mundo, você acreditaria? Não duraria. Presidentes, bilionários, políticos e famílias de poder parecem se reunir no outro lado do lago duas vezes ao ano. Mas a pergunta é... Que lago? O que eles fazem lá? Por que isso tudo é tão secreto? Nem preciso dizer que achar imagens desse local é extremamente difícil. Para falar a verdade, ninguém sabe o certo que ocorre ali. É quase como se fosse um Resident Evil, uma estrada depois da montanha, que leva a um local mais isolado. Este é o Bohemian Grove. Bohemian Grove. Nessa época, o clube era formado por um projeto de jornalistas. Com o tempo, evoluiu para receber apenas as pessoas mais influentes do mundo. Como Dwight Eisenhower, um general do exército que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e o 34º presidente dos Estados Unidos. Richard Nixon e Ronald Reagan. Ambos presidentes dos Estados Unidos. Clint Eastwood, um dos maiores atores de todos os tempos. É uma lista que engloba os homens mais influentes da história. Com o passar dos anos, essa lista ficou ainda mais fechada. E o que restou foi boatos da população, que ficavam perplexos ao verem supercarros de luxo, limusines cheias de acompanhantes e helicópteros pousando na pequena cidade de Monte Hill, na Califórnia. Muito bom. A lot of helicopters flying in directly to the property. Bill Clinton's been there, George Bush has been there. It has been rumored that the next president has always decided there before it occurs. There's a lot of rich, crazy people up there. You were trying to get in? My father was in. Oh, he was in the club? Yeah. Who was he? He's a mason. You inherit his will? Ah, mason. A freemason will? I can't disclose that. Moradores citaram os nomes dos atuais presidentes dos Estados Unidos, como também, talvez, o homem mais conhecido do mundo atualmente, Elon Musk. E sem provas, os moradores relataram a presença da atriz Amber Heard como acompanhante de luxo. Ela frequentava o clube antes de sua ascensão a Hollywood, e teria se destacado por ser a mulher mais cobiçada de lá. Por coincidência, ela apareceu publicamente antes de sua ascensão a Hollywood. e sua carreira de sucesso em um relacionamento com Elon Musk. Dizem que um dos motivos é que ela frequentava o clube, por poder e fama. Mas não temos provas que sustentam essa tese. Mas vamos ser francos, isso tudo não é nada demais. Não é surpresa que os homens poderosos se reúnam. Mas, se fosse somente isso, eu não estaria fazendo esse vídeo. Assim, como eu falei pra vocês e repito, teve uma época minha que eu via muito sobre teoria de conspiração e tal, principalmente envolvendo o nome Illuminati. Provavelmente você já deve ter ouvido este nome, que fala sobre parece 13 famílias, que são as famílias mais ricas do mundo. E eu lembro que tinha até um pastor que fazia muito vídeo sobre isso, até pra colocar um pouquinho de terror. normal. E tipo, eu gostava desse vídeo dele na época. E ele falava muito sobre isso e tal, que eram essas 13 famílias que eles detinham, se eu não me engano, 80% de tudo que existia no mundo, no quesito financeiro, de poder aquisitivo. E eu fiquei, mano, como assim, cara? 13 famílias que tomam conta praticamente de tudo que tem no mundo e 20% fica pro mundo todo, tá ligado? Tipo, um negócio bem surreal, né? Ou seja, quando você olha praquele cara aqui e você fala assim, caraca, aquele cara ali tem uma Ferrari, ele é rico. Pô, que cara, ele tem várias casas, ele é rico? Não, ele não é. Segundo essa teoria, que eu ouvi na época, que eu não tenho como confirmar nada, eu não vejo mais sobre isso, até porque eu acho, sinceramente, até irrelevante hoje, né, ver sobre isso. Mas, ô caraca, o que é isso? Mas pra época, quando eu assistia, eu ficava tipo, caraca, mano, quem são essas pessoas, tá ligado? E sempre tem, sempre vai ter essa parada de teoria de conspiração e tal. Não tô dizendo que não exista, mas também não posso dizer com certeza e como funciona, né, de fato, né? Mas a verdade é que sim, existe, né? E os peões nessa grande jogada do planeta são sempre pessoas como nós, que ele colocou aqui no vídeo, né? Pessoas que trabalham, que acordam cedo, chegam à tarde, trabalham, ou então só tem uma vida comum com a família e tal, não vai até, eu mesmo não tô indo mais atrás disso, tá ligado? Então a gente é muito mais fácil, né, de não ser enganado, né, eu não digo nem enganado, mas de ficar por fora mesmo, tipo, meio que ser a peça dentro desse tabuleiro aí de poder, por assim dizer, né? Sei lá, a gente é a massa, literalmente, né, que faz com que esses caras aí continuem no poder, de certa forma, ou continuem ricos, né? Tudo começou quando o jornalista Alex Jones tentou descobrir o que acontecia naquele clube. É uma boa pergunta, porque até os dias de hoje não existe um e-mail, site ou qualquer tipo de contato pra entrar no clube. É apenas pra elite. Não, peraí, tá, eu sei que o JJ já passa uma certa confiança, mas mesmo assim eu quero pesquisar esse nome aí. Como é que é o nome? É, como é que é? É Bohemian Grove, deixa eu botar aqui pra vocês verem, que eu tô pesquisando. Bohemian... Ah lá, Grove, realmente tá aparecendo isso aqui, mas vamos ver aqui, se... é, de fato, tem um negócio aqui, mas peraí, tá aparecendo isso aqui, ó, tipo uma residência, sei lá. É, endereço do Apeixoto Ernick. Desculpa, pô, em São Paulo esse negócio aqui, tá ligado? Não é em São Paulo, mas é, é, peraí. Mas tem alguma coisa aqui em São Paulo que eu tô sabendo agora, ó, com esse nome, mas vamos pegar aqui na Wikipedia aqui. Que é, que é, eu tenho certeza, ah, agora sim. É o clube do Apeixoto Ernick, é, inclui muitos artistas, em particular músicos, ah, 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 é, isso daqui pelo visto parece que vai ser mostrado no vídeo, então não tem porquê eu ler agora isso aqui. Mas realmente tem algo sobre a respeito. Só quis dar uma olhada particularmente, vamos continuar vendo o vídeo aqui. Vamos lá. Cadê? Opa. Esse é o próximo vídeo, vamos lá. Site ou qualquer tipo de contato pra entrar no clube é apenas pra elite. Ninguém sabe. Peraí, como é que ele pesquisou ali? Até os dias de hoje não existe um e-mail. Ah lá, ele botou também lá em cima, não dá pra ver direito por causa do título aqui, mas tá escrito só Bohemian Grove como eu coloquei, mas não apareceu isso aqui especificamente, né? Apareceu o negócio de São Paulo aqui, tá ligado? Um condomínio parece. E-mail, site ou qualquer tipo de contato pra entrar no clube é apenas pra elite. Ninguém sabe como ser convidado. Foi então que Alex, de alguma forma, conseguiu se camuflar entre os membros e entrar furtivamente até a sociedade. E acabou gravando um dos principais rituais que aconteciam lá dentro. O qual foi chamado de ritual satânico pelo público e que causou arrepios em muitos espectadores. Afinal, por que os ricos e homens poderosos participariam de um ritual como esse no meio de uma floresta, no meio do nada? Você deve concordar que isso tudo é muito estranho. O jornalista também fotografou uma frase que parece ser o lema do local e que está espalhada por todo o acampamento. Alex Jones não só filmou o culto, como também produziu um grande documentário que é difícil de ser encontrado até os dias de hoje, onde ele expôs tudo o que viu lá dentro. O jornalista afirma que quando o ser humano atinge seu ápice de poder, como ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres e tudo o que é mundano, não o satisfaz mais. Por essa razão, os mais poderosos são altamente obcecados pelo ocultismo, o que está além da plebe e das massas. E realmente, vimos isso durante toda a história. Os reis, aztecas e sacerdotes, até os líderes da Babilônia e até a Roma Antiga, envolvidos em comportamento distorcido em busca do desconhecido. É assim, tem um filme, eu esqueci o nome do filme, cara, eu sou péssimo. Eu lembro do filme, eu lembro do detalhe de algumas coisas do filme, mas eu esqueci o filme. Talvez quando eu for falando aqui vocês lembrem, talvez eu coloque o escrito aí agora pra vocês. Mas é um filme que literalmente fizeram uma cápsula, eu acho que até com o Jamie Foxx, aquele negão lá brabo. Fizeram uma cápsula e quando você toma essa cápsula, você meio que tem um poder de acordo com a sua genética, uma parada assim, pelo que eu me lembro. E o poder dele é brabo pra caraca, é de um caranguejo do mar aí, uma parada assim. Quando faz assim, tipo, ele meio que estoura, o primeiro animal que aparece morre, tá ligado? Pela onda de calor que esse bicho faz, né? Ou é interessante. Mas aí, tipo, esse filme ele tá me lembrando dessa situação que ele tá mostrando agora no vídeo. Por exemplo, se eu explicar, a pessoa toma essa cápsula, ela tem poderes. E quem que você acha que quer botar a mão em todas essas cápsulas? Justamente quem tem... Money, Gana, tá ligado? Por quê? Justamente por esse motivo e por essa explicação que ele acabou de falar aqui. Quanto mais poder uma pessoa tem... E essa outra frase que eu vou falar agora é de Matrix, né? No caso daquela... Oráculo, no caso... Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo filme, sei lá. É... Eu acho que era o primeiro. Que ela fala pro Neo... O que os homens de poder querem? Eles querem mais poder. Só que vai chegar um momento que esses homens de poder, de fato, eles vão zerar a vida, por assim dizer. Porque vai ter tudo o que quer, tem mulher pra caraca, o cara que fica pensando nisso, né? Que eu, particularmente, não seria um tipo de... Ah, eu quero todas as mulheres. Não, eu só quero a minha esposa e tá bom. Mas, pô... Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, tá ligado? É como se você tivesse zerado o jogo todo, com todos os recursos, tá ligado? E você meio que não tem nada pra fazer mais. O que eu vou fazer com aquilo? Eu já tenho tudo, tá ligado? Eu não tenho o que fazer mais nesse jogo. Eu já tenho tudo que eu peguei aqui. Já tenho todo o inventário de arma, todo o inventário de dinheiro, tudo não sei o que. Tudo isso aqui, eu vou fazer mais o que. Eu já zerei o jogo, mas ainda posso continuar jogando, mas vou ficar fazendo o que aqui? Não vou fazer mais nada. Então, eles vão correr atrás do oculto, que é o que acontece aí pelo visto, né? Tô falando isso baseado naquele filme que eu falei pra vocês agora há pouco. Porque os caras já são milionários, já tem dinheiro pra caraca. Então, eles vão correr atrás de um novo poder. De certa forma, que fica, assim, dentro desse contexto maior do que o poder aquisitivo, financeiramente falando. Então, eu não duvido nem um pouco que essa galera aí, eles querem esse tipo de poder ou algo parecido, tá ligado? É, sinistro. A opinião dele foi isso que ele viu em Bohemian Grove. Poderosos fascinados pelo que está além da nossa compreensão. Os moradores da cidade nessa época não pareciam saber muito sobre o que estava acontecendo lá. Outros diziam ter trabalhado no local, mas durante as reuniões políticas, não eram permitidos a permanecerem nas proximidades. Apesar de que muitos conheciam o clube, quando o jornalista perguntava sobre os rituais, eles se mostravam confusos e incrédulos. Lá dentro, Alex capturou imagens incríveis. Algumas delas mostravam o quanto aquele local era bonito. E também filmou uma grande estátua de coruja, que parecia ter uns 4 metros. Junto com um altar, onde os supostos sacrifícios eram feitos. Devido à qualidade das filmagens, não é tão fácil vê-la. Mas não se preocupe, filmagens mais recentes que eu mostrarei depois, mostram claramente esta coruja, que parece ser o mascote do clube. Em outras pedras, ele dizia ter visto a imagem de Moloque, um deus pagão envolvido com alguns rituais bem bizarros. Adorado pelos povos amorreus, por volta de 1900 a.C. Moloque aparece também no Antigo Testamento, onde Deus proibiu a adoração e sacrifício a ele. Muitos dizem que a coruja do clube dos boêmios era a representação desse deus. Ou até mesmo um altar, onde tudo isso aconteceria. Todo o ritual filmado pelo jornalista é bizarro. Ele começa com uma cerimônia, onde um homem vestido de capuz recita uma poesia esquisita. Logo, uma voz em um tom grave inicia uma cantoria macabra no meio da floresta. Nossa, bizarra. Ao terminar a canção, o fogo acende no altar e gritos podem ser ouvidos de longe. Sem dúvidas, uma cena intrigante. O mistério por trás desse ritual ainda assombra o jornalista até os dias de hoje. E não há dúvidas de que... Ele foi atrás de um dos membros. E aqui fica claro, eles estão certamente escondendo algo. Mas antes de eu mostrar essa entrevista, eu preciso contextualizá-la. Os rumores da época diziam que os membros desse clube andavam nus pela mata. E até mesmo se vestiam de mulher, pois era expressamente proibido a entrada delas na hora do ritual. Como eu havia falado, antes haviam acompanhantes de luxo, né? Se é que você me entende. Mas elas não estavam autorizadas a ficarem nas reuniões. David Gergen, um ex-diretor de comunicação da Casa Branca, falou abertamente que era um membro ao jornal de Washington. E comentou a seguinte frase. Eu não saio andando por aí nu como eles fazem. Confirmando as suspeitas dos moradores locais de que eles ficavam nus na floresta. Olha que estranho. Alex Jones, então ao questioná-lo sobre isso, recebeu uma resposta inusitada e agressiva. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. It was not a gentleman or anything to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Isn't the ritual? It's leave your damn business. Oh. Apesar de todas essas provas não terem causado tanto escândalo como Alex pensou que causaria, o assunto vem voltado com toda a força agora no ano de 2024 e 2023, quando Rian Garcia, um pugilista nomeado, começou a expor as grandes elites e disse que os rituais feitos no Bohemian Groove eram verdadeiros. Em paralelo a isso, vários artistas da música e de Hollywood já comentaram sobre a elite e as suas más intenções. O mais interessante deles foi Jim Carroll, que fez isso de uma maneira icônica em um programa famoso dos Estados Unidos. Muitos dizem que ele estava brincando, mas ele também comenta que alguns homens andavam nus por aí em uma floresta. Deu uma olhada. É isso que a gangsta? O que você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Eu não sei o que é. Você não sabe. Você não sabe. Jimmy Fallon não sabe. David Letterman não sabe. Nós não sabemos. Todos os cómics e o negócio não sabem o que é isso. Certo? Os atores de discos, as pessoas na televisão, as pessoas em sitcoms, foram contratados pelo governo para te tirar, para te distraxar, para te rir, para te fazer rir, para te fazer feliz e docil, para que você não conheça o que está realmente acontecendo. Se você já está achando isso um absurdo até aqui, saiba que não é nem o início. A reportagem de Alex foi jogada no limbo e até os dias de hoje é difícil encontrá-la. Mas o clube dos boêmios nunca deixará de ser alvo de controvérsias. Nesta foto, vemos os principais membros do comitê de S1 e membros do Bohemian Grove reunidos em uma festa. Mas, esta claramente não é a foto completa. Quando pesquisamos mais a fundo, conseguimos encontrar uma figura bem conhecida à esquerda. Ninguém mais, ninguém menos do que Oppenheimer. Simplesmente, o pai da bomba atômica. Muitos dizem que aquele não era ele na foto, mas sim alguém parecido. E até mesmo que não existiam provas o suficiente que esta foto foi tirada em Bohemian Grove. Mas é claro, as teorias dizem que o início do projeto Manhattan foi escrito naquela região em 1942 e seria responsável por um dos maiores incidentes do mundo apenas três anos depois, no Japão. Apesar desta ideia estar presente em vários sites, não há bases suficientes para mantê-la. Mas existem diversas outras controvérsias entre o clube de elite. Em 2009, ele recebeu a aprovação estadual para um plano de exploração madeireira que lhe permitia colher até 1,7 milhão de pés de tábua de madeira por 100 anos. Essa madeira é a famosa sequoia. É uma floresta antiga e rara, com sequoias antigas que a população gostava. O que acabou gerando uma revolta, acabou virando um clube de golfe ali. E também fora isso, teve vários escândalos e processos em relação a maus tratos aos funcionários. Mas com toda certeza, a parte mais bizarra disso tudo são as cerimônias que ocorrem lá até o dia de hoje, duas vezes ao ano. Mas fotos antigas revelam que, talvez em algum momento, esses ritos não eram apenas simulações. E mesmo que sejam, o que esses homens estão fazendo? Não há como dizer que isso tudo é algo normal. Sei lá, apenas homens ricos bebendo e se divertindo na natureza. Se fosse apenas isso, pra que todo esse ritual? Segundo alguns membros que tentam normalizar isso tudo, que no princípio era pra ser secreto, mas logo foi vazado, é que o ritual simboliza a sua falta de preocupação com o mundo exterior. E que foram lá apenas para se divertirem. Mas todas essas filmagens e fotos são muito antigas. Você já se perguntou o que tem lá nos dias de hoje? Bom, por sorte, existem os curiosos que filmaram esse lugar em alta qualidade pra nós. Um youtuber de nome Tyler Oliveira foi ir até a pequena cidade para tentar descobrir sobre esse mistério. O mais interessante foi a reação dos moradores ao serem questionados sobre o culto, sempre confusos ou com medo de se expressar. O que acontece é que Tyler não teve sucesso em sua missão, apesar de ser muito corajoso. Mas ele não conseguiu filmar nada demais, porque ele foi pelo portão da frente e o segurança pegou ele. Mas diferente do Tyler, a gente tem um cara chamado Dancer. Na verdade, é o nome do canal dele. O qual entrou nesse local de uma forma muito inteligente. Não pela estrada principal, mas sim dando a volta pela montanha depois do lago. No seu vídeo, conseguimos ver o dano causado nas florestas pelo desmatamento de seus próprios membros, o lago que cerca o local e alguns funcionários. Então, ele espera a noite cair e começa o seu plano de se infiltrar no clube. Com um pequeno caiaque e uma panela como remo, ele cruza o lago misterioso. A lua está cheia na floresta, o que facilita um pouco a sua visão com a lanterna desligada para não ser detectado. As luzes do acampamento estão todas acesas, mas ele consegue entrar furtivamente no clube. Aqui conseguimos ver o quão bonito é esse local e também muito assustador. Este vídeo inteiro é quase como se fosse um jogo de terror em primeira pessoa. Eu só acusei a minha luz aqui e... Olha, ele entrou lá mesmo. Ao chegar dentro de uma construção, o youtuber reacende suas lanternas e conseguimos ver muitas coisas aqui. Como uma sala com diversas caixas, uma cozinha e toda uma infraestrutura vazia e abandonada, porém bem organizada. Rapaz, isso aí está me lembrando aquela fase lá do Resident Evil 4 Remake, que ele entra numa sala e tem aquele regenerator sinistro, mano. Pô, dá uma sensação estranha, né? Estou entrando nesses lugares assim, que está organizado, mas está abandonado, mano. É o sinistro eu, hein? Chamou muito a atenção. Olha, que por ser bizarro, o nome é Natal em Bohemian Grove. E dentro da coruja, um Papai Noel com as escritas Come as children, little children. Venha como criancinhas. Pequenos criancinhas. Com certeza, uma representação do ritual feito por eles. Depois, então, ele passa novamente na coruja e a gente consegue ver que realmente há um altar na frente dela. De um tamanho pequeno. Não de um homem adulto. Então, fica muito, realmente muito parecido com o Moloque lá, né? Ele sacrificando. Caraca, então, tipo, eles pegam... Que isso, cara? Meu Deus. Nossa, e bota a criancinha aí, cara. Jesus. E também, que ela é oca por dentro. Algo bem bizarro, pois essa foi a primeira vez que venho ao público como era essa coruja. Isso foi apenas, sei lá, uns três meses atrás. Mas o desenho Side Job já tinha representado a coruja como oca há muito tempo. O que indica que talvez o autor do desenho já esteve lá em algum momento. Certamente, este não é um local comum. E agora que os seus segredos estão sendo revelados, provavelmente eles aumentaram ainda mais a sua segurança. E os mistérios escondidos nesse culto talvez estejam para sempre selados em um mar de escuridão. Afinal, no fim deste vídeo restaram mais perguntas do que respostas. Mas e você? O que acha disso tudo? Enfim, aqui foi JJ. E muito obrigado por assistir, cara. Deus abençoe vocês. É, cara. Tá aí. Vídeo do JJ aí sobre o culto dos donos do mundo, cara. É... Como eu falei, cara. Eu acho que eu vou ser muito repetitivo, mas é aquela parada, né? É... Geralmente quando o cara tem muita grana, às vezes ele não sabe o que fazer. Porque, tipo, já... Meio que zerou a vida, como eu falei. Tá ligado? O cara zerou a vida. Ele não tem... Tipo, ah, pô, tem tudo. Se eu quiser ir em qualquer lugar, eu posso. Se eu quiser comprar qualquer coisa, eu posso. Se eu comprar... Se eu quiser comprar um país, eu posso. Tá ligado? Bobear, a gente tá morando num país que... Que não é nem o presidente, que é o principal. Mas é alguém que é dono do nosso país, a gente não sabe. Tá ligado? Então assim, o cara pode fazer tudo. Então o que resta? Ah, vamos pro desconhecido então, né? Porque é meio que um... Uma certa forma de poder que eu vou ter novo. Né? Por assim dizer. Porque esse... O poder material eu já tenho. Já tá até o talo. Tipo, eu sou rico. Posso fazer qualquer coisa. Posso comprar qualquer coisa. Posso ir pra qualquer lugar. Posso... Enfim. Então, mano. Essas paradas aí, eu não duvido. Mas eu fico bolado com essa parada aí deles estarem... Né? Seguindo, se for de fato, né? Esse tal de Moloque, né? E fazendo o que, né? Deu a entender ali. O cara que gravou ali aquele altarzinho ali, que parece que é do tamanho de uma criança. É que vocês me entendem, né? Eu não preciso dar detalhes aqui do que eles podem fazer ali. Isso daí que eu acho zoado. Muito, muito zoado, tá ligado? Os caras que participam disso e fazem isso, meu pai, esses caras têm que ir de arrasta. Então, cara, é... Enfim. Eu não duvido de nada nesse mundo, dessas coisas que acontecem em oculto. É... Tem muita coisa que eu já conversei várias vezes com alguns amigos no WhatsApp sobre esse tipo de coisa. É realmente a gente não vê nada disso que eu tô falando. É a gente não vê. A gente pode especular como eu tô fazendo. Eu não tô especulando. Tá ligado? Pode ser que realmente aconteça assim. Que eu não duvido. Como pode ser que também eu esteja errado. Que eu duvido. Entendeu? Qual a opinião de vocês? A minha opinião em relação a isso aí é essa parada aí, essas explicações que eu dei pra poder entender melhor o vídeo. Tem um jogo de poder sim, tá ligado? Tem o rei, tem a rainha, tem os cavaleiros. E tem os peões que somos nós, geralmente, trabalhadores, pessoas comuns que só querem tocar a vida o mais normalmente possível, assim, se preocupar com essas coisas. Ponto. Tá ligado? A gente simplesmente tá dentro desse grande tabuleiro e não tem como fugir disso. E é isso. Bom, vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu vídeo. Não sei se vocês concordam ou não com a minha opinião. Deixem nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês também. Eu vou ficando por aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.